O assaltante não se preocupou ao ser monitorado por câmeras e invadiu o estabelecimento. Com o capacete para esconder o rosto e armado, ele anunciou o assalto, rendendo a balconista que entregou todo o dinheiro. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, nesta farmácia da Avenida Pedro Tax, próximo à Avenida Colombo, que já foi alvo de vários outros assaltos. No momento do crime, não havia clientes do estabelecimento. No total, foram levados pelo criminoso cerca de 300 reais. Com as características do criminoso, buscas foram feitas em locais próximos à farmácia. O bandido estava em um abismo acompanhado por uma mulher que ficou na campana, observando a movimentação fora do estabelecimento. Tem algumas características, poucas características da moto, mas com certeza eles vão novamente andar e vão ser abordados pela polícia militar. Informações privilegiadas da população ajudam e muito a polícia militar na localização e captura destes tipos de criminosos. O telefone disponível é o 181 e manterá em sigilo absoluto a identidade do denunciante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho